salve salve galera bom dia boa tarde boa noite boa madrugada para você que vai acompanhar mais um tutorial hoje comigo Thalita Andresa prazer bom venho trazer um jogo aqui para passar tempo acessível para nós que temos a deficiência visual em primeiro lugar peço a você que lógico se gostar deu seu like compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para dar aquela fortalecida e para nossa família crescer um pouco mais né lembrando que o link do aplicativo eu vou estar deixando na descrição do vídeo e vamos ao que interessa né galera abrir aqui a gaveta de aplicativos e vamos lá jogar dispositivo desbloqueado bom o jogo tá aqui dois cliques o talkback suspenso eu prefiro jogar uma versão clássica que ela vai estar do lado do lado esquerdo em qualquer lugar da tela do lado esquerdo é só a gente dar um clique só com o único dedo que já vai selecionar a opção lógico que eu quero jogar com ele né a gente dá uns dois cliques em qualquer lugar da tela que já vai rodar as peças para a gente jogá-la o seu recorde é 100 pontos eu vou misturar as peças nível 1 eu vou começar o jogo por ter o par mais alto vamos dar início ao jogo para começar eu vou pôr a minha peça mais alta que é 6 6 agora na mesa são 6 para a esquerda e 6 para a direita do jogo agora é sua vez de jogar 2 3 bom galera a primeira peça ele já lê automaticamente para ele ler o restante eu faço um risco simples o celular que está em modo retrato né eu risco de cima para baixo do aparelho do lado direito que as peças ficam do lado direito as minhas vamos lá ver se tem a peça aqui para a gente jogar 3 6 tem essa mesmo que vai encaixar ali como é que eu faço para selecionar a peça bom para selecionar a peça é com dois dedos o indicador e o dedão do meio simultaneamente dois cliques com os dois dedos para poder selecionar a peça vamos lá bom abriu aqui uma opção de eu jogar do lado esquerdo ou do lado direito eu vou começar do lado direito é só apertar uma vez com um único dedo em qualquer lugar da tela para a direita você coloca sua peça agora na mesa são 6 para a esquerda e 3 para a direita do jogo agora é minha vez eu coloquei minha peça 0 3 para a direita do jogo agora na mesa são 6 para a esquerda e 0 para a direita do jogo agora é sua vez de jogar 2 3 vamos lá fazer uns arrastos aqui para a gente poder ver a peça que a gente quer 2 5 lembrando que é de cima para baixo desculpa 0 0 5 6 3 4 você não pode colocar essa peça jogou errado é para vocês verem 3 4 quando a gente joga errado ele dá o feedback para a gente jogar uma outra peça vamos lá 1 3 1 3 quando eu fiz esse barulhinho 1 3 e repete a peça é porque é meu último minha última peça aí eu tenho que riscar agora voltando para poder ver uma peça para encaixá-la vai essa mesmo dois cliques na peça desejada com os dois dedos para selecioná-la você coloca sua peça para a esquerda do jogo agora na mesa são 5 para a esquerda e 0 para a direita do jogo perfeito agora sou eu agora é sua vez de jogar vamos lá vamos lá arriscar aqui para ver se eu tenho alguma das opções vai essa mesmo você coloca sua peça para a esquerda do jogo agora na mesa são 2 para a esquerda e 0 para a direita do jogo agora é minha vez agora é sua vez 2 3 0 0 3 4 1 3 sua peça é colocada para a esquerda do jogo agora na mesa são 3 para a esquerda e 0 para a direita do jogo perfeito agora sou eu eu coloquei minha peça 3 3 para a esquerda do jogo agora na mesa são 3 para a esquerda e 0 para a direita do jogo bem agora é você 2 2 3 você coloca sua peça para a esquerda do jogo agora na mesa são 2 para a esquerda e 0 para a direita do jogo agora é minha vez eu não posso usar minhas peças eu vou ter que pegar uma das peças que sobraram eu não posso usar minhas peças eu vou ter que pegar uma das peças que sobraram eu não posso usar minhas peças eu vou ter que pegar uma das peças que sobraram eu coloquei minha peça 2 6 para a esquerda do jogo agora na mesa são 6 para a esquerda e 0 para a direita do jogo bom galera lembrando se fosse o caso aqui que eu não sei se vai acontecer que eu não tivesse nenhuma das peças eu ia ter que pegar uma aqui na reserva no dorme como é que eu ia estar fazendo isso eu estou usando um aparelho Samsung que ele tem um botão home aqui físico ainda para você que não tem lembra daquele botãozinho tela inicial botão do meio pronto dali você mais ou menos marca bota o seu dedo bem no comecinho ali mais para frente um pouquinho e faz um risco reto para frente aí pega a peça desejada beleza 3 4 3 4 0 0 vamos lá para a direita do jogo perfeito perfeito agora sou eu eu coloquei minha peça 1 6 para a esquerda do jogo agora na mesa são 1 para a esquerda e 0 para a direita do jogo bem agora é você 3 3 4 vai acontecer agora de eu pegar uma peça no dorme é minha única peça que eu tenho uma só mas eu não vou poder jogar porque não encaixa ali tô com um botão aqui um dos botões um dos tô com um dedo aqui no meio da tela e vou fazer um risco para poder pegar uma peça aqui na sobra lembrando que para pegar essa peça eu fiz um arrasto com um dedo só beleza você coloca sua peça para a direita do jogo agora na mesa são 1 para a esquerda e 2 para a direita do jogo perfeito agora sou eu eu coloquei minha peça 1 1 para a esquerda do jogo agora na mesa são 1 para a esquerda e 2 para a direita do jogo agora é sua vez de jogar 3 4 bom como eu tenho a fazer o arrasto repetir o arrasto aqui novamente né para pegar a peça para poder jogar você vai pegar uma peça da sobra 4 4 você vai pegar uma peça da sobra 2 4 sua peça é colocada para a direita do jogo agora na mesa são 1 para a esquerda e 4 para a direita do jogo perfeito perfeito agora sou eu eu coloquei minha peça 1 4 para a esquerda do jogo agora na mesa são 4 para a esquerda e 4 para a direita do jogo agora é sua vez de jogar eu quero essa aqui de que lado manda eu escolher o lado o esquerdo ou o direito vamos começar vamos botar no direito né que é o lado que fica as minhas peças para a direita você coloca sua peça para a direita do jogo agora na mesa são 4 para a esquerda e 4 para a direita do jogo agora é minha vez eu não tenho nenhum desses números eu vou ter que pegar uma das peças que sobraram oh eu não posso usar nenhuma das minhas peças eu vou ter que pegar uma das peças que sobraram eu não posso usar minhas peças eu vou ter que pegar uma das peças que sobraram oh eu não posso usar nenhuma das minhas peças Eu vou ter que pegar uma das peças que sobraram Eu coloquei minha peça Quatro, seis, para a esquerda Do jogo Agora na mesa são Seis, para a esquerda E quatro, para a direita Do jogo Bem, agora é você Três, quatro Três Três, quatro Minha última peça, galera Vamos para a vitória Dois cliques na peça Você coloca a sua peça Para a direita Do jogo Parabéns Você ganhou o jogo Sua pontuação é Noventa Pontos Eu vou misturar as peças Apoiei meu trabalho e compre o aplicativo de doação na Play Store Para que eu possa criar mais jogos e aplicativos para pessoas cegas Bom, galera Bom, galera Esse foi o tutorial de hoje Espero que tenham gostado E é isso aí Em breve a gente volta com novidades Forte abraço Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Brasil Brasil